Mas o que eu queria perguntar é, você criou um SaaS B2B, onde no começo o componente de serviços profissionais para fazer o onboarding do cliente para dentro da plataforma, ela começou a ser uma variável importante e começou a ser uma questão de limite de escala do seu negócio principal. E aí eu vi que vocês partiram para criar um marketplace de parceiros homologados, de agências digitais. Quanto isso foi importante para o modelo começar a escalar para vocês? Aí, Léo, é importante até fazer uma diferenciação, porque a gente, desde o início, tinha uma consciência muito grande e uma intenção muito grande de fazer um produto SaaS B2B para SMBs. Então, a gente sabia que, só olhando a indústria, professional service, essa parte principalmente de ajuda com implementação, era algo comum, mas comum dentro de um certo parâmetro, principalmente em SMBs, é basicamente uma ajudinha de implementação. A gente não está falando de consultoria, de trabalho não. Só que no início, associado a esse processo de experimentação e descoberta, a gente não tinha o software ainda. Então, a gente fazia um processo que, dentro de casa, a gente chamava de Mechanical Turk, que é... Bom, algum dia eu botei esse criador de landing page no software. Não está pronto ainda? Deixa eu fazer na mão para o cliente. Então, a gente entregava o valor fazendo o trabalho sozinho, trabalho manual. Só que isso era muito mais uma questão de prova de modelo do software, porque a nossa tese, na época, era assim, se o cara não gostar de receber um negócio pronto, se ele não me mandar o logo e o texto e eu entregar o negócio pronto para ele e ele não gostar, não é tendo um software que ele vai entrar e vai fazer. Então, era muito dessa tese de experimentação. Então, à medida que a gente foi desenvolvendo o software e foi implementando muito dessa visão do produto, daí a gente começou a deixar de fazer esse tipo de coisa e aí também começou a tentar separar um pouco mais o que era esse trabalho Mechanical Turk do lado, entre aspas, consultoria que a gente fazia. E cada vez que a gente dava um passinho, a gente diminuía esse lado consultoria, tentando ir sempre para essa pegada de, no máximo, ajudar o cliente com algum tipo de implementação. E aí acabou sendo até um diferencial depois da RD, porque a média e pequena empresa no Brasil tem uma certa dificuldade maior, até de maturidade, para poder extrair resultado de uma solução como a RD esteja. O que acontece? No meio do caminho, a gente trombou com essa outra oportunidade, porque começou a vir muitas agências de marketing digital e consultores falar para a gente assim, eu acompanho esse conteúdo de vocês, gosto do software, eu quero usar para o cliente A. Aí ele ia lá e comprava. De repente, ele queria usar para o cliente B. E daí para o C também. E aí eles começaram a nos demandar, não tem alguma coisa aqui para organizar isso melhor, um desconto, alguma coisa assim. Então, essa oportunidade, que na época a gente, como eu falei, a gente tropeçou nela, mas depois ela foi maturando para criar, de fato, um ecossistema todo de serviço e de parceiros de serviço e de parceiros de tecnologia que hoje complementam a nossa solução. Então, hoje esse ecossistema é muito mais maduro, nós temos mais de 2 mil agências parceiras, mais de outras 100 empresas de SaaS que integram com a RD Station, tem as políticas, os programas, você conhece um pouco também desse programa. Hoje eu entendo que é uma coisa que é essencial para um mercado como o Brasil, onde já existe uma cultura de serviço muito mais forte. E mais do que isso, a gente tem pessoas muito profissionais, muito capacitadas, agências, consultores, etc., que conseguem, em parceria com a RD, entregar um valor muito maior do que o cliente iria extrair sozinho do software. Então, para nós é uma relação de ganha, 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 na maioria das vezes. Inclusive, quando a gente começou, a gente olhava muito para esse programa como uma espécie de canal de aquisição, ainda continua sendo, mas para nós é um canal muito mais de entrega de valor hoje. Tanto é que é bastante comum a gente ter clientes e leads que vêm pelo canal de venda direta e a gente recomenda para os parceiros, porque a gente olha pelo perfil do cliente, pelo estado de maturidade dele e a gente recomendou. A gente acha que, nesse momento, é melhor você fazer esse trabalho junto com um dos nossos parceiros. Aí criou um marketplace, outras dinâmicas aí, mas hoje é um programa que representa quase metade das nossas vendas. Nossa, que interessante. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo em outras verticais de SaaS B2B voltado para pequenas e médias, para PMEs, S&Bs, em outros segmentos, que depara-se sempre com esse desafio no começo, de ter parceiros para ajudar nesse kickstart do onboarding, que não pode ser muito trabalhoso, mas que depois acaba virando um ecossistema estruturado como fator de sucesso da companhia como um todo. Então é legal que o case da RD, que é interessante você falar, que não foi planejado dessa forma, trombou na oportunidade e aí vocês viram que isso era um grande, talvez acelerador do processo comercial também. Hoje eu vejo algumas empresas de SaaS aqui no Brasil fazendo esse processo mais estruturado desde o início, tem mais referência agora, tem mais referência aqui, a própria RD, a gente compartilha, nosso aprendizado sempre pode também. O que eu deixo até de headsater muitas vezes para essas pessoas é que, voltando até aquele ponto inicial da conversa, você não pode deixar o canal ser um intermediário nesse processo de aprendizado seu e de relacionamento com o cliente. Então muitas vezes tem empreendedores que até tem um background às vezes mais técnico, que não querem vender ou não querem aprender a vender e tentam achar um parceiro para fazer isso por eles. Só que fazer isso muito cedo na jornada da empresa é um problema muito grande, porque você perde aquele contato direto com quem paga a conta e com quem vai te dar todo o aprendizado que você precisa desenvolver o produto, as estratégias, estratégia de comunicação, inclusive. Então eu vejo sempre essa questão de programa de parceria ou de canais como um layer, uma camada que você coloca depois que esse processo de venda e serviço direto ele já está funcionando. É interessante, fazendo de novo a analogia com o mundo corporativo, é o caminho das indústrias, bens de consumo indo direct to consumer, o DTC, que é, de novo, é o caminho contrário. Eles estão tentando tirar os layers de intermediação para ter o contato direto, ter o dado para daí conhecer melhor e tudo quando você fala de customer experience, inteligência de dados e tudo mais, está ligado a essa conexão direta que as indústrias estão tentando também nesse processo de criar esses modelos de inovação. É bem interessante a analogia e ver como é justamente o contrário, né, Leo? Eles estão tentando fazer esse canal direto agora. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.